Seu Direito, o programa que cuida do consumidor. Estamos começando o segundo bloco do nosso programa Seu Direito de hoje, falando dos cuidados com o seguro do carro. Doutor Tardã, gostaria de acrescentar um detalhe, um dado muito importante, né Tardã? É, por exemplo, você consumidor se envolveu num acidente de trânsito e a outra parte não tem seguro. E aí você recebe ali uma proposta da outra parte, olha, assume aí a culpa porque não tem seguro, aí a tua seguradora vai cobrir o risco e sei lá o quê, começa aquela negociata. Não é bom negócio. Tudo bem, você registra o evento tal como ocorreu e deixa a seguradora investigar quem foi o culpado. Não confesse a sua culpa. Não estou dizendo que isso seja má fé. Deixa, olha, o evento será investigado pela seguradora, que tem gente para fazer isso. Essa negociata pode sair pela culatra. Não é bom negócio você negociar com a outra parte, assumindo a culpa na intenção de passar a responsabilidade toda para a seguradora. Agora, uma outra questão importante aí, para a gente orientar o nosso consumidor, vamos imaginar que você fez a cobertura de um carro, 30 mil reais. E aí a seguradora, na hora do pagamento lá do sinistro, ou seja, da perda do bem, vem com um valor de 28 mil reais, porque na proposta, ou seja, lá na pólice está dito que ela pagaria o valor de mercado. E aquele carro, no ato da compra, 30 mil, e agora a seguradora quer pagar 28 mil, ao argumento de que o carro agora está valendo 28 mil. Então é importante você também observar isso na proposta. É possível você negociar valor declarado ou valor de mercado. E aí os preços são diferentes. Agora, se o teu carro realmente você declarou o valor e a cobertura é para o valor declarado, e a seguradora está oferecendo só 28 mil num carro que está assegurado em 30, receba os 28 mil e até assina, jura por Deus, pelo Papa, pela Mãe, pelo Espírito, pelo Santo, que dá aquitação. Porque esse tipo de imposição que as seguradoras fazem é nula de pleno direito, porque está impondo o consultor, numa situação, a renúncia. Porque se o consultor não receber aqueles 28, ele vai demandar na justiça e vai demorar anos até receber os 30. Então você recebe logo os 28 e demanda no Juizado Especial, pela diferença dos dois, alegando que aquela confissão afronta o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Interessante essa orientação aqui do Tardã. Doutor André Botelho, o que o seguro não cobre? Então, tudo que estiver fora das estatísticas ou eventos improváveis, o seguro não cobre. Então, por exemplo, guerra, tumulto, perturbação da ordem pública, vandalismo, isso tudo que está fora das estatísticas, o seguro não é obrigado a cobrir. Agora, existe uma polêmica também em relação aos fenômenos da natureza, aquela coisa de enchente, caiu uma árvore em cima do carro, e aí depende da cobertura que ele assinou no ato da feitura do contrato. É, por exemplo, eventos da natureza. Vamos pegar um caso aqui, que agora espero que realmente estejam consertando de verdade, Praça da Bandeira. O teu carro ficou inundado na Praça da Bandeira, e aí a seguradora vem alegando que não vai cobrir porque foi um evento da natureza. Pô, esse evento enchente na Praça da Bandeira acontece há 50 anos, então isso é um evento da natureza absolutamente previsível no Rio de Janeiro. Agora, na serra lá do Rio de Janeiro, Petrópolis, Terezópolis, a nossa cidade lá, Nova Friborca, aquele evento realmente foi alguma coisa nunca vista antes. Fora do normal. Fora do normal. Então ali é uma situação que se enquadraria nisso que o André, o doutor André colocou. Enchente no Rio de Janeiro, em determinados pontos, não é algo imprevisível. Aliás, é previsível. Sem dúvida. Doutor Vinícius, quer acrescentar alguma coisa sobre esse assunto? Não, já foi tudo bem dissecado aí, bem pontuado. Doutor Tardão, eu estava pensando aqui quando a gente estava conversando, quando você estava explicando em relação a essa coisa, porque eu continuo pegando na mesma tecla, né? Eu tenho um conhecido meu que tem o seguro dele e nunca olhou, nunca leu. Ele assinou o que o corretor passou para ele, ele entendeu mais ou menos, vamos dizer assim. e vai tocando a vida dele. Por um bom período, anos, nunca aconteceu nada. Em um determinado momento, ele teve um tipo de problema. Quando foi recorrer à seguradora, eu não lembro exatamente, especificamente, qual o detalhe, e foi informado, então, pela seguradora que a pólice dele não estaria coberta para aquele tipo de problema. Quer dizer, é importante, então, quando a gente vai, aliás, como acontece com todo o contrato que a gente vai assinar, né? Tem que ler todos os detalhes, que às vezes a pessoa fica com preguiça, que tem aquelas letrinhas pequenininhas, duas, três, quatro, cinco folhas, a pessoa fica com preguiça de ler. É importante, então, principalmente nesse caso do seguro de automóveis, que a gente está conversando aqui agora, que saiba com o corretor e até mesmo com a seguradora, leia todo o contrato e tire todas as dúvidas, né? Para depois não montar num porco, né? Sim, é claro que é isso exatamente que você colocou, Eleandro, mas a questão, às vezes, é maliciosa, e aí o judiciário tem que consertar quando há malícia. Vamos pegar, por exemplo, um contrato de seguro que o segurador escreveu lá, olha, eu estou protegendo o seu equipamento, carro, telefone, seja lá o que for, contra furto. Estou furto lá. Na cabeça do consumidor, está coberto contra roubo. Juridicamente, furto e roubo são coisas distintas. Aí, o teu telefone foi surrupiado ali na Presidente Vargas. aí você faz a ocorrência, a polícia enquadra corretamente, diz que o telefone foi furtado, e aí a cobertura é só para roubo, e aí a seguradora diz, olha, eu não vou cobrir porque o seu telefone foi furtado. A pólice cobre roubo. E aí, isso é uma situação de malícia, porque na cabeça do senso comum não existe diferença entre furto e roubo. Juridicamente existe, então isso é uma malícia. aí cabe ao judiciário corrigir e condenar a seguradora a cobrir, porque na cabeça contrato é a vontade. Qual era a intenção do segurado? A intenção era proteger o patrimônio contra a palavra roubo do ponto de vista leigo, não do ponto de vista jurídico. Entendi. Doutor Vinícius Leal, que é advogado representante do PROCON, o que mais aparece lá no PROCON em relação a esse tipo de problema com o seguro de automóvel especificamente? É justamente isso, Helena. A questão de você não querer, às vezes, adimplir a obrigação ali da indenização, né? Você querer se escusar por algum motivo, por exemplo, às vezes o primeiro condutor é a esposa e aí o marido estava ao volante e foi o evento, o sinistro foi o roubo, né? Então a ilha procura não pagar a indenização em virtude disso. Mas o entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais vai no sentido que há obrigatoriedade de fazer o pagamento dessa indenização. Uma vez que o fato principal independeria se A, B ou C estivesse o volante. Porque o evento ali foi o roubo. Então, quer dizer, se a pólice prevê a cobertura do roubo, então ele teria que arcar com esse... Vamos considerar também para o nosso público que é leigo, grande parte pelo menos, qual a diferença entre roubo e furto? Porque se não, o que é roubo e o que é furto? Ele está lá na dúvida. A maioria acha que é a mesma coisa. Não, pois é. Mas não é. Roubo do ponto de vista jurídico há emprego de violência. A coisa foi subtraída com o uso de violência. O furto, por sua vez, foi um artifício ali, surrupiou... Mão leve. Exatamente. Sem perceber. Sem outro perceber. Então, aí seria o furto. Entendi. É o subtrair para seu pão, o trem, coisa ali, a móvel. Seria o furto. Mediante violência ou grave ameaça. Deixa eu perguntar aqui ao doutor André Botelho. Quem é que fiscaliza as seguradoras? Qual o órgão que fiscaliza esse setor? Só um pequeno adendo. Que o prazo para a seguradora estar indenizando não pode ser superior a 30 dias. Então, é importante ressaltar isso aqui também para o consumidor. O órgão responsável é o SUSEP. É a Superintendência de Seguros Privados. O telefone tem um 0800. Posso fornecer? Ótimo, por favor. 0800-21-8484. Pode repetir, por favor? 0800-21-8484. Helena... SUSEP. Só agregando aí o que o colega falou, realmente há esse prazo de 30 dias. Mas no caso que, por exemplo, procure uma... necessite de uma documentação, seja questionada alguma documentação, esse prazo poderá ser suspenso. Ele poderá ser suspenso até que aquela dúvida seja sanada e aí começa a correr o prazo de novo no primeiro dia útil subsequente. É importante essa observação. Perfeito. Estamos encerrando esse segundo bloco do nosso programa Seu Direito. Seu Direito. O programa que cuida do consumidor. É importante Obrigado.